Salve, salve galera do Lulú na área para mais um vídeo. Hoje é dia de mais um episódio rumo ao T49 Fearless, onde nós estamos buscando ficar aqui entre os top 250, tá? No momento que eu começo a gravar aqui, estamos em 264, cara, a gente tá caindo, então a gente vai ter que correr atrás e voltar pro top 250, porque o mês está acabando, a temporada está acabando e eu preciso do meu T49 Fearless, tá? É, eu não faço ideia de onde eu parei na última vez, a gente tem que fazer 10 partidas aqui, né? Na verdade sairia dois episódios aí pra vocês. É, então eu não lembro onde eu parei, então acho que eu vou começar aqui de betchat mesmo e vamos que vamos. É, meus amigos, eu vou ter que jogar bem mais mesmo, porque a situação tá ficando complicada, cara, porra, achei que ia ser fácil ficar entre os top 250, mas pô, esses cracudos ficam jogando e eu só jogo gravando aí, cara. Brincadeira. É, vale a pena dizer isso, tá, galera? Eu tô jogando, mas todas as partidas que eu fiz pra chegar nessa pontuação foram feitas gravadas, tá? Eu não joguei offline, nada disso. Só lá no iniciozão, só lá no iniciozão, senão a gente estaria, sei lá, em quantos episódios. Ó, chamam partida, 5.500 contra 5.400, cara, que dureza, hein? Nossa, aqui tá azedo demais, cara. Olha isso, betchat, STV, T100, T62. Já tô arrependido, velho. Salve. Olha isso, cara. Olha o tanto de call. Você tá maluco. Eu não vou nem fazer aquele spotzinho lá, cara. Aquele spot aqui, 5.400 de nível, vai todo mundo tá manjado e de betchat, velho, não tem volta não. Eu vou ficar nesse arbusto aqui, pra começar. Até entender onde tá a rapaziada. Ó, já acharam STB, já acharam T62. Olha lá, o betchat deles fazendo a mesma coisa. O que eu faria, né? Olha se eu consigo pegar uma distânciazinha aqui e farmar esse T62. Meu irmão, que tiro lento da hit do... Que isso, 907? Mano, partida nem começou ainda, cara. Já tá sem vida nenhuma. Socorro como, cara? Vai fazer o que aí? Você é louco. Vale a pena entrar na B aqui? Acho que não, velho. Não vou dar a volta. Não vou entrar na B, cara. Não espotei ninguém. Betchat aqui, melhor spot do jogo até agora nada. Não dei um tiro, né? Não dei um tiro ainda. Bora, captura logo, cara. Que demora. Beleza. Que tiro cagado! Não vou negar. Não vou negar. Caguei firme agora. Ó, o Betchat deles tá ali. Tá full life ainda. Assim como eu. Ó, o meu time tá vindo pra cá. Vamos tentar pegar umas costas aqui, né? Eita. Meu Deus, eu acertei isso. Morno. Metei o pé daqui. Ah, legal. Bichão correndo atrás de mim. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ah, que merda que é ranqueada, cara. Bom, aqui eu perdi ponto com certeza. Cara, eu vou ter que jogar muito pra subir. Eu vou apelar, velho. Vou voltar pra apelação, que é a melhor coisa que eu faço mesmo. Normandia. Ué, 3,900 contra 3,700. Mano, aqui é obrigatório eu ganhar ponto. Não tem desculpa. Aqui é obrigatório eu ganhar ponto. Ai, 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 ai. Legal, liguei. 3,900 contra 3,700, pô. Você é louco. Aqui claramente tem pelo menos uns dois ou três, no mínimo, em cada time que tá completamente perdido no jogo, pô. Pô, a SU tá sem camuflagem? Se tiver... Ops. Se tiver, ele é o primeiro sem noção, né? TD sem camuflagem é um a menos. Legal. Caraca, velho. Posição é essa, pô. É, o outro não sabe dar ré, né? O time deles tá todo por cima, cara. Só que um Action X parado ali. Não sei nem como ele tá parado ali, velho. Legal. 4, 9, 1. Ó, esse aí é o meio perdido deles, né? Tier 9. Cara, é sério que eu não espotei isso? Legal. 4, 7, 6. Atirar em Tier 9, galera? Mais ponto pra mim. Ah, vem. Legal. Tudo em equilíbrio desse tanque, né? Graças a Deus. O T-77 acho que finaliza, né? Você finaliza, né, amigo? Ai, meu Deus. Meu Deus. Beleza. Action tá vindo. Mano, tá vendo? Quando eu desce pra subir de novo é uma eternidade, pô. 4, 8, 7. Gostamos. Finaliza? Beleza. Quentinha, Robert Ball. Beleza. Ganhamos ponto. Êêêê. Eu acho. Né? É time. Beleza. Mais um que não sabe da ré. Legal. Cara, tem bastante vida ainda, hein? Eu tô a dois tiros pra esse T-92. RNG, RNG, RNG. Por quê, cara? Ai, 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 gente. Pô, a gaezinha rodou baixo, hein? 4, 7, 5. Eu tô a outra. Tá achando que isso aí vai te proteger, meu brother? É uma boa tentativa, né? Uma boa tentativa. Êêêê, 8 pontos. Vamos ver o quanto eu perdi no anterior. Perdi 7. Que legal, né? Que legal. E vambora. 4, 700 contra 4, 800. Mapinho, ó. Legal pra mim, né? Ó. É encontro. 53 TP, Burrasque, Shifting, Chimera, Jaguinha, Projeto, Tiger. Mano, não tem ninguém vindo de graça. Ninguém. Só a gente apelando. Os tanques mais fracos lá é o Shifting e a Jaguinha, velho. E dependendo até o Tiger, tá? Tiger não é muito meta, não. Porque o Tiger é fácil de penetrar. Mas ainda é um tanque bom, né? Mas ele é só bom. Ele não é espetáculo. É, aqui a gente tem o Kv5, M1951, T28 Defender. Mas parou desse meio... Não encaixa bem aqui. Essa posição aqui é minha. Quem é que tá do meu lado? Minha! Beleza. O meu time pelo menos não tá indo cidade. 461, cara. Acho que eu rodei o mínimo com o Tungsten, né? Vai, mano. Que eternidade pra atirar, cara. Tá atrapalhando. Tá atrapalhando, cara. Aqui a gente tá numa posição legal, né? O pessoal tá na cidade. Cidade, como vocês já devem saber, essa altura é mais ou menos derrota, né? Geralmente. Você vai fazer side shifting? Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Esse ângulo aqui tá muito forte, né? Mas pro T77 deu certo. Legal. Belo tiro. 870. Olha se rola um spotzinho aqui. Nada. Ó, Kimera apareceu de novo. Beleza. Claramente esse shift ainda não é nenhum gene, né? Nessa altura do campeonato vocês já perceberam isso. É, quebrou o motor. Beleza. Tá vendo? Essa posição aqui é muito forte, cara. Os caras vão ter que vir aqui. Ah, não vou lidar com 53 TP, não. Não, vai lidar sim. 60 pontos já de base, filho. Se não vier, acabou. Cara, o RNG é foda, né, velho? É foda. Como é que não fica bolado, cara? Olha isso. Eu vou parar de capturar, inclusive. Deveria ou não deveria? Parei, né? Não tem por que capturar a base. Vai acabar mesmo? Tô com um life ainda. Não tomei nenhum tiro. Tá vendo aí? Matar o cara, fazer mais dano, vale mais ponto que capturar essa base aí, pô. Vamos ver. Pontinhos, pontinhos. Nove pontinhos. Ah, vai subindo, né? Vai subindo devagarinho. Trilho fantasma. Vambora. 53 TP lá. 53 TP. Que mera. Scorpion. Teve T77. Só pelo, né, velho? Bora, vambora, vambora. Ó, a gente tem vantagem de médio. Pra esse mapa, isso é espetacular, tá? Espetacular. Só que aí, os pesados precisam jogar, né, cara? Ah! O que vocês estão fazendo na base, velho? Ó o time inimigo, como é que vem certinho. Legal. Ó o meu suporte, ó o meu suporte, como é que vem. Pior que pelo formato dessa partida aqui, tá feio, tá? Porque o quimera dele está sabendo jogar na desvantagem. Como isso é bounce, cara? É cúpula dele, pô. Não. Tem que flanquear, cara. É, não vai acertar, né? Não vai acertar, eu acho. É isso que nesse jogo me irrita, cara. Que tipo, não importa o quanto você mire no lugar certo. Vai depender ainda meio que de uma roleta pra acertar. Aí esse eu atirei errado. Vou dar uma super ré aqui, porque vai morrer mais um. É isso, cara, tudo vermelho, velho. Vai fazer o quê? Vou acertar aquilo ali? Não vou. Beleza. Tá o cara reclamando do canhão também. Parece que tá ruim mesmo. Acertou. Aí matou a porra do comandante. Mano, o flanque mais demorado de todos os tempos, cara. Quem flanqueou foi o pesado, velho. Os médios ainda tão lá. 3.000 de dano bloqueado. De onde saiu esse quimera, velho? Ha! Ha! Sério? Sério? Não, pelo menos eu só perdi dois pontos aqui, né? O cara vem de T49, velho. Chegou a hora de trocar de tanque, né, galera? Vamos puxar essa praga aqui, né? Vamos ver como é que ela vai se sair. Trocar aqui pra calibrada. Botar dispersão. E vamos assim. Vamos assim. Fazer o quê? Tentar de quimera pra finalizar o vídeo. Eu tô em ferrujadaço aqui na ranqueada. Tô tendo que ser mais egoísta, cara. Chegar em posição meta não é... Não tá meta, não. Não tá meta. Se você fica sem suporte, tu vai ver, tu morre e tu não ganha ponto. Simples assim. Quem ganha ponto é o cara que morre por último. Tá passivaço. Trovasso. Não ajuda em nada o time. Tipo, é isso. Naqueada é isso. E lá vamos nós. 4.700 contra 4.700. Cara, poderia voltar pro E-1000, né? Não, que basear, cara. Que basear, cara. Aí. Aqui deveria cruzar, velho. Só que eu sou mais lento. Projeto é o mais rápido. Ele deveria ter cruzado. Bom, a gente tem um a menos, né? Nossa. Foram pra lá, velho. Olha só. Vamos capturar essa base aqui, então. Equilibrado. Equilibrado. Atirei sem a menor expectativa de acertar. E acertei. 468, cara. Que bagulho idiota, né? Mano, isso aqui é o plano da derrota que o time dele tá fazendo. Decide. Se vai pra esquerda ou pra direita. Aí vai tapar meu caminho aqui também. Meu Deus, cara. Eu falo. Não tem aliado nesse jogo. Não tem. Não tem aliado. Eu venho pra esquerda. Ele tapa a esquerda. Aí eu vou pra direita. Ele tapa a direita. Porra, velho. É incrível. Tudo vermelho, velho. Olha o outro. 1x0. Tem alguém atrás. Beleza. Ignora o projeto aí nas suas costas. Não tem problema, não. O Skoda vai matar aquele ali, né? Mano, pior que o Shark ainda tá vivo. Não. Legal. Killzinha depois da hora, pô. Encaixou muito. Encaixou muito. Vamos ver. Aqui cabe uns 10 pontinhos, né? 10, 11 pontinhos. Pô, eu ficaria... Ó. Sinindo. 8. É, acho que não passa de 10 pontos mais, não. Primeira classe? Que isso. 1182, primeira classe. Tá bom. Então, galera, vamos ver, ó. Ainda tá pra atualizar, obviamente, mas, ó, tô em 259. Ainda vai incluir esses 18 pontos aí. Eu vou encerrar o episódio nesse momento, porque já foram as 5 partidas, e já vou emendar no próximo, tá? Então, um grande abraço e até a próxima. Fui. Tchau, 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 tchau.